E aí, Tassussu? Saúde mental. E eu gostaria de falar um pouco desse caso agravante, principalmente nesses últimos dias que eu vejo que tem muita gente que não tem uma saúde mental muito boa. É, eu tô falando com você. Você mesmo. Porque saúde mental, eu, por exemplo, não tenho uma saúde mental muito boa. Eu fico paranoico por muita coisa, eu vejo coisa, eu ouço coisa. Isso era horrível. É horrível, na real. Mas eu tô me acostumando. Eu até gosto. Eu acho divertido. Então eu vou continuar com essa minha saúde mental degradável. Mas bom, vamos começar falando do que se trata. O que se trata. Porque isso acontece bastante. E tipo, é um bagulho que acontece com a gente no nosso cérebro que parece que acontece pra esquivar a gente de outros tipos de pensamento. Sabe? Dá pra entender? Não sei. Eu não sou psicólogo. Eu não entendo como isso funciona. Eu não sou... Não tenho doutorado em nada. Não tenho mestrado em nada. Nunca fiz nada. Fiz nem faculdade na minha vida. Eu só tô falando o que eu acho. Mas eu acho que alguma coisa pra esquivar a gente de pensamentos, sejam eles bons ou ruins, mas isso acontece porque a gente fica martelando em cima desse algo que acontece. E pensando nesse algo que acontece. Eu vou dar um exemplo aqui e eu explico mais depois. Eu queria começar contando de um lance que aconteceu comigo. Já tinha acontecido que eu fui enquadrado com o meu amigo. Eu fui enquadrado pela polícia e aconteceu bem de boa. Foi muito de boa. Tipo, a gente não tinha nada. Eles pediram pra levantar a camisa pra ver se tinha alguma coisa, droga, arma, sei lá. Não tinha nada. Eles vazaram. Nem desceram do carro pra enquadrar a gente. Só foi de sacanagem só. Só que depois de mó cota, eu tava em casa pensando nisso e eu pensei. Pô, e se fosse diferente? E se eles quisessem, sei lá, sacanear a gente e levar a gente com eles? E pra que eu pensei nisso? Não fazia sentido pensar nisso. Isso já tinha acontecido. Por que eu pensei e se... Por que eu fiquei na paranoia com isso na minha cabeça? Não faz sentido, mano. Tá entendendo o que eu quero dizer? Eu criei toda uma história de uma coisa que já aconteceu. Eu não precisava mais pensar nisso. Mas eu tava lá pensando. Tá vendo? É disso que eu tô falando. Eu fiquei horas e horas pensando em toda essa história pra esquecer o que eu deveria realmente pensar, o que deveria realmente importar. Isso é um bagulho que mexe com a cabeça de uma forma que eu não sei explicar. Pode ser engraçado. Acontece com bastante gente. Mas eu tô o tempo inteiro pensando. Seja relevante ou não, eu tô pensando em qualquer besteira ou qualquer coisa que já tenha acontecido e eu tô preocupado com isso o tempo inteiro. Isso é péssimo. Eu tô me acostumando? Digamos que sim. Eu acho engraçado isso. Quando acontece comigo. Mas se acontece com outra pessoa, eu fico preocupadíssimo. Eu fico, você tá vendo? Mas isso acontece comigo também. Então eu sei que a pessoa não tá bem. Então se você é desse jeito, procura um psicólogo. Não vai por mim. Mas eu vou fazer isso. Porque eu acho que tá me ajudando. Conversar. Vai fazer o que? A vida é essa. Então se você curte desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo suas paranoias. O que acontece com você. Deixa seu like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações pra receber meus vídeos. E boa sorte. Saúde mental. E... Eu tava assistindo muito Rick and Morty. Eu tava no meu primeiro emprego. E toda pessoa tem um padrão. O ser humano tem um padrão. Que é ser ser humano. Então... Mesmo que eles estejam em um alto grupo. Sejam pessoas diferentes. Eles vão se comportar de maneira parecida. E foi essa noia. De que todo mundo era eu de um universo paralelo. Ou de que eu era alguém de um universo paralelo. Tá entendendo? O que cai por terra. Graças a Deus. Eu falei isso em voz alta pra alguém. E eu me toquei. De que era completamente irreal. E absurdo isso. Não tem como. Obviamente. Mas a minha saúde mental naquele momento. Tava falando. Pô. Com certeza. Isso evoluiu. Pô. Não sou eu de outros universos. São pessoas vindas do futuro pra me ver. Não sei. Vai que no futuro. Eu sou famoso. Ou que... Eu fiz isso só pra gerar entretenimento. Aliás. Eu sou o meu pior vilão. A auto sabotagem é uma coisa que eu vou abordar ainda em saúde mental. Mas... Não agora. Não agora. E... Todo mundo... Era do futuro. Que pagaram passagem só pra me ver no presente. Me ver passar vergonha. Que eu faço muito. Me ver ser atrapalhado. E me ver ter minhas ideias malucas. Porque eu tenho muita ideia doida. Que eu conto pras pessoas. Eu nem sei se elas gostam. Eu acho que não. Mas é esquisito. E eu gosto de contar. Então eu vou continuar contando. Essas ideias malucas que vêm na minha cabeça. É isso. Porque de vez em quando. Eu sinto que tem gente. Que tá lá só pra me observar. E meio que isso alimenta. Sabe? Todo mundo tá lá só pra me observar. Tipo... Putz. Só o que você fez de errado. Mas... Todo mundo sente isso. Todo mundo se sente observado. O tempo todo. Entende? Tá dando pra entender? Espero que sim. Mas tá todo mundo lá. Só. Pra me observar. É o que parece. Porque eles tão o tempo todo olhando. Mesmo que seja sem querer. Sabe quando... Você dá uma olhada pra alguém. A pessoa já tá olhando pra você. E tipo... Isso fixa o olhar na pessoa. E... Sei lá. Acontece várias vezes no mesmo dia. É muito estranho isso. Tipo... Você não tá querendo olhar pra pessoa. Mas você olha ao mesmo tempo que ela tá olhando pra você. E parece que você tava olhando pra pessoa. O que a pessoa tava olhando pra você. E tipo... Te observando. Isso acontece direto. E é muito estranho. E... Sei lá. É surreal. Sabe o Handspiner? Não tem o Handspiner. Tá vendo esse pendrive? Muito antes do Handspiner. Há muito tempo atrás. Eu tava fazendo um curso de informática. E eu sou muito ansioso. Eu chegava bem adiantado. Ficava sentado esperando. E eu não tinha um celular bom. Eu não tinha crédito no celular. Porque... Sem dinheiro, né? Família... Sem dinheiro... Não dá pra ter internet. E todo celular de casa. O meu não tinha. Eu nem sei se eu tinha celular nenhum. Mas eu tinha um pendrive. E eu ficava ok. Pendrive. Girando. Eu acho que todo mundo girou pendrive. Todo mundo girou pendrive. Isso é normal. Mas eu ficava girando assim. Pá. Tá vendo? Eu ficava girando assim. Eu gostava de girar assim. Isso marcou a minha vida. Porque depois de um tempo. Muito tempo. Na China. Criaram o Handspiner. E eu fiquei pistola. Eu falei. Eu podia ter criado isso. Eu sabia o que era um skate. Eu sabia o que era rolamento. E eu já fazia isso com pendrive. Por que eu não criei antes? Por que eu não fiquei rico em cima disso? Antes. Mas o pessoal da China. Porque eles leram o meu pensamento. Gostaram da ideia. E me roubaram na cara de pau. Eu fico pistola com isso. Eu não gosto. Por que isso acontece com o meu? Isso acontece com vocês também? Vocês acham que vocês são roubados? Que roubam o pensamento de vocês? Bom. Mas é isso. É isso a minha ideia. A minha criatividade. Onde que me leva. Penso muito nessas coisas. Sabe? Então. Se você é assim como eu. Tem essas paranoias. Essa saúde mental. Degrigolada. Deixa nos comentários. Se isso acontece com você. Curte o vídeo. Assina o canal. Ativa o sininho das notificações. Olha no link aí. Que tem várias paradas. E até a próxima. E até a próxima.